Música Vítima de acidente causado por trem não está assegurada pelo DPVAT. Este foi o entendimento do Superior Tribunal de Justiça ao analisar o pedido de indenização de uma mulher que perdeu o marido em um atropelamento ferroviário no Rio de Janeiro. O seguro DPVAT foi criado para indenizar as vítimas de acidentes com veículos automotores, como carros, caminhões e motos. O benefício é pago pelo governo federal em casos de morte, invalidez e despesa médica hospitalar. Ela é uma ajuda financeira nos casos do acidente. Ela contribui porque normalmente quando um incidente acontece, um incidente danosa acontece, as pessoas não estão preparadas, não tem aquele fundo de reserva para um caso de acidente. Aí sim, o DPVAT entra para contribuir para que aquela pessoa possa ter um dinheiro, possa ter um resgate financeiro, que possa cobrir as suas necessidades nesse infortuito acidente que eventualmente possa ocorrer. Agora, o que muita gente não sabe é que pela lei, o seguro só dá cobertura para as vítimas de acidentes com veículos que possuem motor próprio e circulam em estradas de asfalto ou de terra. Os veículos que trafegam sob trilhos, como trens, não estão incluídos na cobertura desse seguro. E foi com esse entendimento que os ministros da quarta turma do STJ analisaram o recurso de uma viúva que perdeu o marido em 2006, atropelado por um trem no Rio de Janeiro. A Justiça de Santa Catarina negou o pedido de indenização. Aqui no tribunal, ela argumentou que a lei sobre o seguro obrigatório esclarece que tipos de veículos estão sujeitos ao pagamento do seguro DPVAT. O relator ministro Luiz Felipe Salomão destacou que o Código de Trânsito Brasileiro define veículo automotor como qualquer veículo a motor que circule por seus próprios meios. O ministro destacou que os trens podem ter motores próprios, mas precisam dos trilhos para se locomoverem. Por isso, o pedido da viúva foi negado. Legenda Adriana Zanotto